Oi gente, tô vindo dar um aviso aqui bem rapidinho, tá? Que eu gostaria de saber se vocês queriam... Na verdade é uma sugest... Quer dizer, eu preciso de muita opinião de vocês Porque eu tava pensando... Eita, sua... Se vocês gostariam que eu botasse a foto do perfil do canal um gato, um gato mesmo E trocasse aqui, tá? Porque tipo, um gato, um gato mesmo Não sei se eu combinar bastante com o meu canal Mas eu gostaria da sugestão de vocês aí no vídeo Então por favor, coloquem esse vídeo Mas tá indo bem rapidinho Porque meu tablet tá acabando a bateria E se acabar a bateria já era, tá? Então é isso, pessoas Deixem a sugestão aí embaixo no vídeo, não se esqueçam Então vou fazer um especial de 20 inscritos Não vai ser tipo espetacular, mas tá bom Tchau, tchau, bijus E até o próximo vídeo Fica longe dos recalcados